A CIDADE NO BRASIL 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 segundo andar segundo andar ele tá lá na janela né no fundo voltou já vai descer na escada de novo eu acho que ele tá passando na janela tá tentando me ver ele te viu será mas não sei deve estar vestiando lá em cima aquela casa verde só dá a passagem pra ela tem saída por trás não tem eu acho eu acho que ela tem uma portinha se eu não to enganada porque uma dessas que tem se ele sair por lá não vou ver realmente puxou a porta é você na casa eu tô no hospital olha o carro aqui acertei ele tô invadindo acho que eu acertei ele passei te lutava não deu pra me ver não porque na hora que ele entrou não tava no zoom eu acertei ele só sei que tá de mochila verde com uma parece ter uma espingarda nas costas mesmo tava nem na mão tô em cima do hospital em tô dando uma olhada aqui no resto dos lugares aqui você quer atirar? matei otário morre aí na casa verde aqui do ladinho tava viva ainda? tava sim ele tava tipo olhando de lado deixa eu ver se ele tem um remédio é você aí na casinha vermelha? não meu vinho? andou sou eu sou eu aqui tem as outras casas vermelhas ali na minha frente vem aqui vou verificar se ele tem um remédio tá eu vou descer o hospital aqui pela escada de fora ah não acredito tá de satanagem bugou buguei na escada vou enterrar vi errei caiu caiu? mas foi que aquele morreu? aquele que se joga longe pode mas eu vou chegar aí rapidinho por que você tem que correr com um bug de escada? por que você tem que correr com um bug de escada? por que você é um dessa escada cara? não preocupa a minha não eu nem me mexo mais na escada fica quietinha paradinha tá caixa que eu nascer em externo deixa eu ver o que que é isso aqui tá então se eu nascer em externo tá lixo tem um cara aqui tem um cara aqui tem um cara aqui tá tá de pistola tá me procurando caiu olha só camada e aí firstly mais um otário pro saco toma ai otário, aqui é Castela Games, vem pra cá bordar não parceiro deixa eu usar agora aqui, bandagem, se ver pra cima parceira, faca na caveira otário se ver pra cima é faca na caveira, negócio é invadir, meter o fogo na treta mais um que foi pro saco agora só que eu vou ter que recuar agora, porque eu to gemendo não sei se foi por causa do tiro, que tomou tiro? sim, tomei deixa eu ver se danificou meu colete é meu colete ta bruta mágico, foi ele que me protegeu acostumado a se trancar dois, três dentro de uma casa e ficar os três deitadinho apontado com pra porta, quando o meigo entra eles atira aí quando vai sair pra se posicionar a estratégia não tem aí passa mal caraca, acho que não tem eletro, é eletro isso aqui vai lá no acertal eu quero ver que esse bug de empurrar não causou meu corpo né eu sei que eu tenho problema com a escada tem que ter um problema com a escada esse negócio também, como eu falei, é mais que os arredores brasileiros esses caras tão demorando de corrigir essas coisas olha só mais um aqui vai da murriquê, otário quer castela games, otário toma na bunda aí ó parece no vídeo lá ó tomando tiro na cuca outro desarmado não me viu me viu diverticiar, brigar não Misa, eu tô vendo o seu corpo eu vou dar um cover aqui no seu corpo seu corpo tá atrás do hospital, tô aqui tá aqui no corpo tá aqui no muro? é tá aqui e é isso aí até o próximo vídeo falou tchau